Seguem a preparação então para a disputa da Liga Nacional e do Paranaense da Série Ouro, né? O Esporte Futuro de Toledo vai fazer hoje um amistoso contra o Marreco, de Francisco Beltrão. O Esporte Futuro é a grande novidade do futsal do Paraná. O ex-marechal futsal se estabeleceu em Toledo e o ginásio Alcides Pan será a casa da equipe neste ano. Casa nova, camisa nova, novo escudo e novidades no elenco. Biel é o grande reforço do time para a temporada. O jogador foi campeão paranaense pelo Cascavel Futsal em 2020 e atuou nas duas últimas temporadas no Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul. Ele explicou os motivos que escolheu o Esporte Futuro de Toledo. Então, o que me motivou foi por ser um projeto novo, ter um pessoal novo na equipe de Toledo. O que me motivou foi isso, vir para cá, poder jogar um pouco mais, aparecer um pouco mais, depois da minha lesão voltar, ativa mais, voltar mais, ter mais tempo de jogo. E com isso, trabalhando, espero que a gente consiga grandes frutos aí no futuro. O Esporte Futuro, ou Toledo como queiram, também tem novidade no comando técnico. O time é treinado por Morruga. Aliás, ele escala a equipe em mais um amistoso nesta sexta-feira. O Esporte Futuro recebe uma récord de Francisco Beltrão às sete da noite no ginásio Alcides Pan. Será a chance para a torcida ver de perto o novo elenco. A gente iniciou a semana tentando fazer algumas correções do amistoso que a gente fez no sábado passado em Foz do Iguaçu. Alguns ajustes, algumas conversas em relação a isso. E desenvolver, melhorar aquilo que a gente vem fazendo. Eu já fiquei bastante satisfeito com o que eles apresentaram no jogo, nesse amistoso. Mas a gente procura incansavelmente, buscando melhoras a todo momento, para poder ser uma equipe consistente. O primeiro jogo oficial do Esporte Futuro na temporada vai ser no dia 11 de março, pela primeira rodada do Campeonato Paranaense da Série Ouro. Já na estreia do estadual, uma pedreira pela frente. Um confronto contra o Pato Futsal, campeão estadual e campeão da Liga Nacional. Isso é bom, né? Eu acho que começar com o desafio e o Campeonato Paranaense e a Liga Nacional, eles nos apresentam exatamente essa realidade, né? Já visto que tem sete equipes do Paraná que disputam a Liga Nacional. Então, é um campeonato, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida, nível técnico altíssimo. E a gente estreia com um leão aí, né? Um adversário forte, vencedor. E é isso que a gente projeta, né? No início já, a gente trazer uma credibilidade muito forte, fazendo um grande jogo contra o Pato na estreia. Além do estadual, o Esporte Futuro será um dos representantes do Paraná na Liga Nacional deste ano. Por isso, os jogadores estão fazendo força para representar bem a cidade. Afinal de contas, esta será a primeira vez que Toledo terá um time na principal competição do futsal brasileiro. É uma cidade que merecia muito disputar uma Liga Nacional com a grandeza que tem a cidade de Toledo. Acho que merecia ter um representante na Liga Nacional.